Olá, este é o Campus Virtual em Minutos. Que tal aprender sobre a gamificação? Saiba mais sobre o assunto no quadro Em Pauta. O doutoramento da professora Gisele Fernandes é foco do quadro Produção do Conhecimento. Não saia daí, pois o nosso programa já está no ar. O uso de elementos dos jogos já vem sendo empregado tanto em ambientes virtuais de aprendizagem quanto em salas de aula presenciais. E pasmem, também nas empresas de todo o mundo. Essa questão de você utilizar técnicas de jogos em situações que não são essencialmente jogos, a gente tem um nome para isso que é gamificação. E é uma tendência em vários aspectos, tanto na vida cotidiana quanto na vida empresarial. E eu acho uma coisa bastante positiva, afinal de contas, uma das características importantes dos jogos é a questão da ludicidade, de você fazer as coisas se divertindo. E não tem por que a gente não se divertir, mesmo no trabalho, mesmo com coisas sérias. O futuro tende a nós criarmos situações de aprendizagem que se relacionem nessa ideia de níveis, nessa ideia de você receber alguma coisa em cada nível, de ter uma história, não é? Para que você percorra, para chegar no objetivo, que é o que a gente tem nos jogos. Estudo realizado pela NewsU revela que 76% dos brasileiros com acesso à internet jogam videogame e mais da metade dos usuários de redes sociais participam de games online. Já pensou se essa potencialidade fosse aproveitada para difundir jogos educativos? Com o tempo, cada vez mais, os professores, os educadores vão conseguir pensar em situações de aprendizagem que possam ser organizadas num formato de game. Os jogos atraem atenção e engajam os estudantes. O uso frequente de games pelo mundo afora parece já ter pulado de fase. De acordo com a consultoria M2 Intelligence, a área movimentou 450 milhões de dólares em 2013 e pode chegar ao ápice de até 5 bilhões e meio de dólares até 2018. A professora Gisele Fernandes acaba de receber o título de doutora pela PUC de São Paulo. Ao defender teses sobre a tecnologia de ensino aplicado à educação à distância. Em conversa com o Campus Virtual e Minutos, a docente falou sobre as motivações da pesquisa e os principais resultados obtidos. A partir do momento que comecei a pesquisar mais sobre educação à distância, eu percebi uma sintonia entre o que o Skinner, que é o principal pensador da análise do comportamento, estabelecia para a educação com o que os teóricos da educação estão utilizando. Os conceitos que eles utilizam hoje para estudar metodologia, formas de promover um ensino melhor. Eu utilizei o modelo usado pela Cruzeiro do Sul, educacional. Então, do modelo da disciplina ministrado à distância, quais os princípios propostos por Skinner que eram atendidos na disciplina. Então, o foco foi metodologia de ensino. A principal contribuição do trabalho foi mostrar que realmente existe essa relação com outras pesquisas paralelas que foram desenvolvidas durante a realização da tese. O que eu percebi, junto com o grupo de pesquisa, que hoje pouquíssimos analistas do comportamento direcionam aquilo que o Skinner propôs e que vem sendo estudado até hoje para a educação à distância. O que é uma pena porque a pesquisa mostra aqui uma sintonia muito grande. Talvez o que tenha faltado de tecnologia para o Skinner em 68, hoje nós temos em abundância. Então, muito provavelmente, com a tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, a gente teria condições de fazer um curso muito bom, utilizando os princípios que o Skinner propôs há mais de 50 anos atrás. Bom, por hoje é só. Saudações virtuais e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho